Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos. Eu sou a Mari, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Matheus? Meninas e meninos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Gente, é a terceira vez que nós começamos esse vídeo, viu? Só pra vocês saberem. Gente, hoje eu trouxe pra vocês 5 dicas de livros hot, tá? Hot, vocês gostam, e eu idem, com um tema específico. Todos eles têm um tema em comum. Eu não vou falar no início, mas vocês vão prestando atenção, que vocês vão matar a charada rapidinho, né Matheus? Sim. Primeiro livro é esse aqui, gente, ó. Manual de um cafajeste. Tem 573 páginas. Nossa, é grandinho. É grandão. Meninas e meninos, eu não vou ler a sinopse de todos, porque senão demora muito, né Tê? Sim. Vou escolher uns aqui e ler, tá bom? Meus amores. Próximo livro é esse aqui, olha. 1, 2, 3 e... Tuf! O Cafajeste que me ama. Ele tem 199 páginas, a capa é maravilhosa. Gente, olha essa capa. Que elegância desse senhor. A moça, assim, tá numa escova terrível. Olha pra você ver a elegância. Capa bonita essa, gente. Terceiro livro, meninas e meninos. Vai prestando atenção, tá gente? Nos títulos. É esse aqui, ó. Meu belo cafajeste. Ele tem sangue do cordeiro. É quanto, gente? Tem 32 páginas, né Matheus? Ó! Muito pequenininho. A capa é maravilhosa. Gente, eu amo essas capas, assim. É bem diferente, Tê? Olha que capa mais linda, gente. Chama atenção, né? Chama. Próxima capa, gente, é essa aqui, ó. 1, 2, 3 e... Foi! Um cafajeste irresistível. O livro tem 244 páginas. A capa é vistosa, bonita. Olha pra vocês verem que capa mais linda é essa. Não é? Sim. Muito bem avaliada na Amazon. E finalmente, meus amores, esse aqui, olha. Gente, ai, que capa bonita, né? Né, Matheus? Né. Kim Barcelos, o cafajeste. Vou ler pra você o sinopse desse. Lembra que eu ia ler de um? Kim Barcelos é um homem que sempre soube aproveitar muito bem o que a vida oferecia de melhor. Cafajeste. Cafajeste. Variedade de mulheres, bebidas, farras e descompromisso total. Cafajeste. Variedade de mulheres e até se comprometer com uma mulher que, aparentemente, seria sua redenção. Cafajeste. Mas nem tudo era o que parecia. Com o casamento marcado, tudo arrumado, o grande dia finalmente chegou. Ih, aí, ó. Cafajeste. Tudo chegou. O dia, a noiva, os convidados. Menos o noivo. O Cafajeste. Cafajeste. Abandonou a noiva no altar sem dar nenhuma satisfação e... Ai, que sapato. Escafedeu-se, sumiu, desapareceu. Volta ser encontrado em tudo. O Cafajeste. Qual seria o motivo que o fez o tão conhecido Cafajeste, de novo, que em Barcelos surtarem e sumirem no dia do seu próprio casamento? Cafajestagem. Mulheres, bebidas, arrependimento, medo de não dar certo. O que será que fez ele vazar, gente? O que será que fez ele sumir o Cafajeste? O compromisso assustou o Cafajeste. O ex-Cafajeste tornou-se Cafajeste novamente? Duzentas mil Cafajestes aqui na sinopse que eu falei, né, gente? Será verdadeiro, meninas e meninos, o ditado que diz que pau que nasce torto até as cinzas são tortas? Vocês concordam com isso, meninas e meninos? Ou vocês acham que tem redenção? Então, pra vocês saberem, vocês vão ter que ler e descobrir. Gente, eu li esse livro. Claro que eu li, eu tinha que ler, né, Marcos? Não tinha jeito, não tem jeito. É muito bom, eu gostei muito, gente. Claro que eu gostei, tinha que gostar também, né, Tê? Eu gostei muito. Gente, achei a capa muito linda, né? O título me chamou muita atenção. Gente, eu gosto desse tema só aqui, tá? Em romance, em vida real, jamais, tá? Pelo amor de Deus, não confunde as coisas. Ficção com realidade, por favor. Tem uma linha aí, tá, gente? Que divide. Então, é hot. Pra quem gosta, é um livro extremamente hot, né, Marcos? Hot demais, 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 demais. Mas demais. Eu vou fazer resina dele aqui no canal, tá, meninas e meninos? Então é isso, meninas e meninos. Então, qual que foi o tema em comum aqui, Marcos? Deixa nos comentários o que vocês acham, meninas e meninos. Isso. O tema que vocês acham que esses livros têm em comum, vocês deixam aqui. E se vocês souberem de algum, né, Matheusinho? É. Que vocês leram, que vocês gostaram. Deixa a dica pra mim ler. E pra mim, às vezes, até faço uma resenha dele aqui no canal, né, Marcos? É. Então é isso, meninas e meninos. Eu espero que vocês tenham gostado. Matheus, os recadinhos. É, meninas e meninos, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. É, deixe seu like, seu comentário. É, se inscreva no canal. Não esquece, meninas e meninos, de deixar o like. Eles ajudam demais a gente e não custa nada pra vocês. Exatamente, amor. É, qualquer conteúdo, qualquer criador de conteúdo que vocês assistirem, não deixem de dar like, não. Porque é uma coisa simples, né, que ajuda demais. Exatamente. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram, meninas e meninos, que a gente faz muitos sorteios lá. Isso, tá saindo lá, viu, gente? Mais marcadores, da Iris Rivera, viu, Iris? Nós vamos sair um novo sorteio no Instagram. Fica de olho, meninas e meninos. Então, é isso. Meninas e meninos, cadê os beijinhos, Mara? Pega aqui pra vocês, ó. Beijinhozinho. Bye, bye. Bye, bye. Tô ruim. Tá certo, Mara, só. Terceiro livro, gente, é esse aqui. Nossa, tô ruim. Olha, eu achei... Garganta não tá boa, tê. Não tô ocupando, não quer com que você... Quer que eu comece de novo, não? Não, não precisa não. Obrigada, filha. Começa. Certo. O tema, você gosta muito também? O tema, eu gosto demais. Eu gosto demais desse tema. Eu amo... Me romance, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro aqui. Porque senão o pessoal começa... Ela sai falando, né, Tê? Ela gosta de homem que é... Nessa sociedade tão, é... Machista. Gosta de homem... Cafajeste? Não, não gosto de homem cortês. Bobajada. Bobajada. Não, não gosto de homem, 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 não gosto de homem